De ano para ano há um sal qualitativo e comparando com, já não comparo, com o que se passava há 10 anos, mas comparo, por exemplo, com 2015, já são 4 anos. Em 4 anos não é só a área que aumentou, não é só o requinte da instalação, não é só o espaço que melhorou, mas é a forma de organização interna, é a representação da agricultura portuguesa, é muito mais rica, muito mais sofisticada, é muito mais atraente. Por aquilo que já vi hoje, com gente de todo o país, é uma coisa impressionante. Açores, Madeira, mas traz-me um exagente, minho, um exagente, algarve, beira, evidente, de todo o país e depois mostrando uma coisa, a agricultura deu a volta em Portugal. A agricultura fez um milagre, foi dar a volta, em condições difíceis, com uma crise pelo meio, os agricultores souberam, primeiro, reorganizar a produção, montar novos circuitos de distribuição, exportar mais e melhor, produzir com cada vez mais qualidade, ligarem a produção à pesquisa em termos de qualidade, os centros de investigação, universidades e outros centros, do melhor que há. E é por isso que nós temos os melhores produtos do mundo. O vinho, em todos os produtos. O vinho, que é o tema desta feira, é um sucesso em qualquer sítio do mundo. Eu, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Vem aí um chefe de estado de Saranjá, o presidente da Austriaca. Em vez dos presentes tradicionais que dava, e já não é o primeiro nem o segundo, ofereço vinho português. Quer dizer, antigamente oferecia-se outros, que também são muito importantes. Mas eles querem. Querem. Altas figuras da política internacional, que já cá estiveram e vão regressar, antes de voltarem, pedem, olha, não se esqueça de marranjar, este vinho, este vinho, este vinho, e eu digo, não, mas arranjo esse, mas vou mostrar-lhe outros. Temos outras marcas para não ficar nas mesmas. De há três anos, de há quatro anos, ou de há dois anos. E isto sucede lá fora, permanentemente. Quer dizer, a todos os níveis, conhece o vinho português, admira-se o vinho português, tenho amigos que venham, de automóvel, de longe, no estrangeiro, para poderem levar as garrafas, nas carrinhas, nas carrinhas. Então, percorre o país, trazer várias carrinhas, bem, vários elementos da família, ligado? Uma em cada carrinha, para levar-se cheio de vinho. Não é para a bagagem, é para o vinho. Isto é uma coisa nova. Não existia há dez anos, ou há quinze, ou há vinte anos. Só mais uma questão, o que é que achou de entrada? A entrada é, todos os anos a entrada é criativa, mas este ano, reconstituir os ações, reconstituir traços humanos, reconstituir um bocadinho do vinho, fazê-lo de uma forma que é simólica, mas é impressionante, para mostrar o peso do vinho na agricultura nacional, toda ela. O vinho não é o único setor em que isto se passa, mas é um dos setores de excelência. Há vinte e cinco anos, um especialista contratado pelo governo, chamado Michael Porter, veio cá e pediram-lhe um estudo para dizer quais eram os setores de futuro na economia portuguesa. Ele disse vários. A maior parte era a agricultura. É também um bocadinho de silvicultura, bastante, e lá estava, entre outros, o vinho. Ele dizia, há vinte e cinco anos, vão liderar no domínio do vinho. E as pessoas achavam que tinha um bom vinho em Portugal. Não se achava, e queria ter o peso, veio a ter. Ele acertou aí, como acertou noutros domínios da agricultura. O ensinamento é que o Portugal deve ter a nível de física agrícola? Bom, isso como sabe, esse é um ponto que nos preocupa muito, é que o quadro financeiro plurianual seja aprovado e aprovado rapidamente. Eu tenho de esperar muito tempo pela nova comissão. e demorar muito tempo para vir o novo quadro, significa ali um período de transição que é o pior possível, que é o fim de um quadro comunitário, portanto um fim de um pacote de fundos, e o começo de outro pacote de fundos. E não pode haver aí um buraco, e não pode haver um buraco, nomeadamente daquilo que interessa ou que valoriza a agricultura portuguesa. E aí